Hoje é rave na 17, é bailão como de costume Hoje é rave no baile do Berga, é bailão como de costume Vibe ao beat, aumenta a porra do volume Vibe ao beat, aumenta a porra do volume Que essas puta vão dançar na onda do lança Lança, lança, lança Lança, lança, lança Lança, lança Vem pra 17, que aqui elas se revelam É no baile do Berga, que as meninas se revelam Bebe, fome, transe, amanhece na favela Vem pra 17, que aqui elas se revelam Vem pra 17, que aqui elas se revelam Bebe, fome, transe, amanhece na favela Bebe, fome, transe, amanhece na favela Falou em putaria, lembrei logo do Biel Beat Não tem jeito Hoje é rave na 17, é bailão como de costume Hoje é rave no baile do Berga, é bailão como de costume Vibe ao beat, aumenta a porra do volume Pipe ao beat, aumenta a porra do volume Que essas puta vão dançar na onda do lança Dança, lança, lança Dança, lança, lança Vem pra 17, que aqui elas se revelam É no baile do Berga, que as meninas se revelam Bebe, fome, transe, amanhece na favela Bebe, fome, transe, amanhece na favela Vem pra 17, que aqui elas se revelam Vem pra 17, que aqui elas se revelam Bebe, fome, transe, amanhece na favela Bebe, fome, transe, amanhece na favela Falou em putaria, lembrei logo do Biel Beat Não tem jeito Torou em putaria, lembrei logo do Biel romance Tambou em putaria, lembrei logo do Biel